Música Finanças a dia votação do orçamento do Estado. CCJ aprova projeto que fixa teto de cobrança do IPVA. Comissão de Saúde alerta para a importância da prevenção ao câncer de próstata. E a Anvisa atualiza medidas para reduzir o risco de contágio da Covid-19. O Primeira Hora desta quarta-feira já está no ar. Música Olá, bom dia. A gente começa falando que a votação do orçamento do Estado foi adiada pelos membros da Comissão de Finanças e Tributação. O presidente do colegiado, o deputado Marcos Veira, explicou a decisão. Os projetos que estavam na pauta foram retirados das excursões na Comissão de Finanças e Tributação. O colegiado transferiu a análise para a próxima semana. Entre os motivos está a necessidade de mais tempo para apreciar matérias importantes, como o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária de 2023. O deputado Marcos Veira explica o adiamento. Dentro do cronograma que havíamos aprovado no âmbito interno da Comissão de Finanças e Tributação, hoje, dia 22, seria o dia para apresentarmos o parecer conclusivo da revisão do PPA, que é o projeto de lei 0.313, e da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que é o PL, o 0.314. Mas, infelizmente, em razão de termos tido a prorrogação do prazo de apresentação de emendas para o último dia 16, tivemos dificuldade, em razão do volume de trabalho, de finalizar e elaborar esse relatório conclusivo. E, com a concordância de todos os senhores membros e senhoras membros da Comissão de Finanças, nós transferimos essa apresentação para o dia 30 de novembro. E, nesse dia, também teremos a apresentação, por parte do secretário Paulo Eli, do relatório do segundo quadrimestre do exercício fiscal de 2022. Então, dia 30, dois eventos. 9h30, a apresentação do relatório de gestão fiscal por parte do secretário Paulo Eli, e também, em seguida, a apresentação do parecer conclusivo da revisão do plano plurianual do PPA, e também o parecer conclusivo da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de lei que fixa o teto para a cobrança do IPVA aqui no Estado. Confira mais informações na reportagem. Diminuir o impacto no bolso do cidadão por causa do descontrole na inflação recorrente no país nos últimos anos. Esse é um dos objetivos do projeto de lei aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, que propõe a fixação de um teto para a cobrança do IPVA em Santa Catarina. O autor da proposta, o deputado Milton Obos, se inspirou em iniciativas como a lei implementada em Minas Gerais, que congelou o imposto. Diferente daquele Estado, onde o congelamento foi feito com base na tabela de valores de veículos do ano anterior, em Santa Catarina, o teto será fixado nas ocasiões em que a evolução do preço dos veículos superar a variação acumulada da inflação. A intenção desse projeto é corrigir distorções, como aconteceu agora na pandemia, onde o preço dos carros usados, em um ano, ele simplesmente disparou. Tinha carro usado mais caro do que um carro novo. E não é justo que o cidadão pague imposto pela especulação. Tanto é que o preço dos carros usados já voltou à normalidade na grande maioria. Então, esse projeto visa estipular um teto vinculado à inflação quando ocorrer essas distorções de mercado. Isso para proteger o contribuinte catarinense. Outra matéria aprovada na CCJ altera a lei que criou o Código Estadual do Meio Ambiente. O projeto estabelece critérios para a dispensa de implantação de sistemas para a coleta de água da chuva. De autoria do deputado Mauro de Nadal, a proposta dispensa da construção de cisternas o produtor que comprovar por declaração própria que possui reservatório com volume suficiente para a manutenção da atividade econômica em situações de estiagem. Também passou pela CCJ o projeto que cria o Programa de Prevenção e Conscientização à Violência Doméstica em Santa Catarina. A iniciativa é da deputada Ada de Luca. Os três projetos aprovados seguem agora para análise da Comissão de Finanças e Tributação. E a Assembleia Legislativa vai sediar uma audiência pública sobre o assédio moral no serviço público. O evento ocorre 23 de novembro, hoje. A Assembleia Legislativa vai sediar audiência pública sobre o assédio moral no serviço público. O evento ocorre na quarta-feira, 23 de novembro, a partir das sete da noite. A Comissão de Trabalho vai realizar o debate com o objetivo de aprofundar o tema no Estado. No Brasil, um dos casos com repercussão aconteceu em um município do Rio Grande do Sul. Em uma decisão do Tribunal Superior de Justiça, considerou um caso de assédio moral como improbidade administrativa contra o prefeito. O então chefe do Executivo, segundo detalhado no processo, trancou uma servidora em uma sala durante quatro dias de castigo. A audiência, que ocorre no plenarinho, vai ter a participação de Patrícia Santana, juíza de direito, de Anne Teive Auras, defensora pública, de Suzana da Rosa Tolfo, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, e de Aline Covolo Havara, vice-presidente do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa. O debate será conduzido pela deputada Luciane Carminati, que propôs a audiência em conjunto com o Sindalesc e o Fórum Catarinense do Serviço Público. A parlamentar teve uma lei de sua autoria sobre o tema aprovada no parlamento e sancionada pelo Executivo. A legislação estimula os órgãos públicos a divulgarem cartazes com mensagens combatendo o assédio moral. A seguir, a Comissão de Saúde destaca a importância da prevenção ao câncer de próstata. Até já! Voltamos com o Primeira Hora para te contar como será o tempo aqui no Estado. Do extremo oeste ao meio oeste, mais nebulosidade no período da manhã e sol no decorrer do dia. Nas outras regiões, chuva. A expectativa é que melhore no decorrer do dia, exceto no Planalto Norte e também no Litoral Norte, onde a chuva permanece ao longo do dia. Não há indicativo de volumes elevados de chuva aqui no Estado. 25 graus é a máxima no oeste, 27 na Serra, 26 no sul, na Grande Florianópolis, 22 graus, 28 no Vale do Itajaí e 26 no Norte do Estado. Os deputados que compõem a Comissão de Turismo receberam em reunião realizada ontem o representante de Recursos Hídricos de Santa Catarina. Confira na reportagem de Maria Helena Salles. O gerente de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos da Secretaria Executiva do Meio Ambiente de Santa Catarina, Vinícius Tavares Constante, participou da reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. O objetivo foi apresentar o relatório anual de gestão dos recursos hídricos no Estado. Entre os pontos de destaque, ele informou que a partir de dezembro, o número de pontos de coleta para monitoramento da qualidade da água vai passar de 40 para 105, porque o trabalho começa a ser realizado também no interior do Estado. A outra novidade que chamou a atenção dos deputados é o aumento no número de portarias para a outorga do uso da água. Todo usuário de recursos hídricos, executor de obras ou serviços que alterem canalizações, travessias ou barramentos, por exemplo, precisam pedir a outorga. Em Santa Catarina, até 2020, vinham sendo registradas em torno de mil portarias ao ano. Desde o ano passado, esse número subiu para aproximadamente 4.500, melhorando o gerenciamento do uso desses recursos. Isso nos faz gerenciar de uma forma melhor todos os usos da água que a gente tem em Santa Catarina, porque assim a gente sabe quanto se gasta, qual é a demanda de recursos hídricos, quanto a gente tem de água disponível, e aí consegue distribuir melhor para todos os usos, para que não falte água para ninguém. É uma exigência da legislação nacional que avançou bastante. E quando se solicita a outorga de água, quando se solicita a legalidade, é porque o sistema de controle está funcionando. Então, as coisas estão caminhando de acordo com o que determina a legislação e a Secretaria cumpre o seu papel, pelo menos o que foi apresentado aqui, em controlar a qualidade da água e a manutenção da água no Estado de Santa Catarina. Na mesma reunião, os integrantes da Comissão de Turismo e Meio Ambiente aprovaram dois projetos de lei. Um deles, de autoria do deputado Volney Weber, cria a rota turística religiosa Caminhos do Santuário de Nossa Senhora Mãe dos Homens, na região de Araranguá. O outro projeto aprovado é de autoria conjunta dos deputados Bruno Souza e Mauro de Nadal, com emenda substitutiva global do relator deputado Luiz Fernando Vampiro. A matéria modifica a redação do Código Estadual do Meio Ambiente para legalizar a inclusão de reservas particulares de patrimônio natural no Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza. Os projetos agora estão prontos para apreciação em plenário. E no mês de combate ao câncer de próstata, a Comissão de Saúde alerta para os dados sobre a doença no país e aqui no Estado. Os deputados que compõem a Comissão de Saúde acompanharam atentos ao vídeo do uro-oncologista e membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, doutor Luiz Felipe Piovesan. O médico apresentou um panorama sobre o câncer de próstata no Brasil. Esse é o segundo que mais mata os homens. O principal risco é a idade. A expectativa é que, em 2023, 70 mil novos casos sejam registrados no país. Aqui em Santa Catarina, a cada quatro horas é registrado um novo diagnóstico e a cada 20 horas, uma pessoa morre. O médico ressaltou a importância da prevenção e conscientização da população masculina. Muito importante a gente tentar contextualizar a doença, o câncer de próstata, num cenário amplo e num cenário mais regionalizado. A gente sabe que o câncer de próstata, em nível mundial, é o tumor mais frequente em homens. Ele só perde para os tumores de pele. E ele é o segundo tumor que mais mata homens no mundo. Ele só perde para os tumores de pulmão. Justamente porque é um tipo de tumor muito prevalente. Tanto que se diz que basta se viver o tempo suficiente para se ter um câncer de próstata. Ou seja, a gente já consegue destacar que um dos fatores de risco para o câncer de próstata é a idade. Então, quanto mais idoso o homem, maior o risco de câncer de próstata. O deputado doutor Vicente Caropreso foi quem trouxe o tema para a comissão. Ele falou da preocupação com os dados e a urgência dos homens quando o assunto é a prevenção. O risco existe e também o preconceito, principalmente de pessoas com mais idade, de fazer o toque retal. Fazer o exame de sangue, o PSA, é a coisa mais simples do mundo. Mas esse não é o único exame que os homens têm que se basear para dizer, ah, eu não tenho nada. Então, pelo menos uma vez por ano, depois, no caso, como foi explicado, de pessoas afrodescendentes a partir dos 45 anos e todos os homens a partir dos 50 anos fazerem pelo menos uma vez por ano o toque retal que dura, o que, 10 segundos. E a gente continua falando de saúde. A diretoria da Anvisa aprovou nesta terça-feira novas medidas para serem adotadas em virtude do cenário epidemiológico da Covid-19 aqui no país. A mudança se refere ao retorno da obrigatoriedade do uso de máscaras em alguns ambientes. O uso delas estava previsto como recomendação desde agosto deste ano, principalmente para pessoas com sintomas gripais e para o público mais vulnerável. A nova resolução aprovada pela Anvisa dispõe que é obrigatório o uso de máscaras faciais no interior dos terminais aeroportuários, meios de transporte e outros estabelecimentos localizados na área aeroportuária. E antes de encerrar, nós vamos falar do lançamento da exposição Lélia purpurata, a rainha das orquídeas do Brasil. Roxo, amarelo, branco e tons rosa. São algumas cores encontradas em diferentes espécies da Lélia purpurata, considerada a flor símbolo de Santa Catarina desde 1983 por meio de uma lei estadual aprovada na Assembleia Legislativa. No mês de novembro, em que é celebrada a Semana Estadual da Orquídea Lélia purpurata, período que corresponde ao auge da floração da espécie, a LESC recebe a exposição Lélia purpurata, a rainha das orquídeas do Brasil. Essa é mais uma demonstração da cultura espalhada em todos os cantos aqui da nossa flora de Santa Catarina, especialmente aqui em Florianópolis. A Lélia purpurata é a flor símbolo de Florianópolis e também do Estado por intermédio de uma lei em 1983 aqui no Estado de Santa Catarina. Então você vê que já houve uma sensibilidade importante há algum tempo atrás de promover, na realidade é um ato de amor, na realidade é um ato de preservação, de fazer com que alguns aspectos da natureza fiquem no coração das pessoas. São 29 ilustrações botânicas que retratam as variedades de Lélia purpurata que existem na natureza. Os quadros medem aproximadamente 42 centímetros de largura e 55 centímetros de altura e foram selecionados com a curadoria do botânico e geógrafo Marcelo Vira do Nascimento. Existem 27 variedades de cores e estamos em busca da preservação dela e o livro, e essa exposição busca isso. A beleza de uma flor que é o símbolo de Santa Catarina e todas as suas variedades de cores. E também a forma que foi feita essa exposição. Não são fotografias, são ilustrações botânicas coloridas de artistas amadores aqui de Florianópolis. A exposição pode ser vista no Espaço Cultural Cruz e Souza, no Palácio Barriga Verde, e ficará aberta ao público até o dia 16 de dezembro. A gente fica por aqui, acompanha aí a nossa programação, porque daqui a pouquinho, ao vivo, tem reunião da Comissão de Trabalho. Um bom dia para você e até amanhã. Um bom dia para você e até amanhã.